Olá, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Hoje eu vou explicar pra vocês a turminha dos tartarungas lindias, tá? Ó, esse aqui é o Rafael, deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Rafael, Leonardo, Donatello e o Michelangelo. Eu acho que eu acertei o nome de todos. Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo, tá? Eu vou explicar pra vocês só o Rafael. Por quê? Porque a única diferença que tem entre eles são as armas. Porque o corpinho, a cabeça, as pernas, são todos iguais. O que vai diferenciar só são as cores e as armas. Então, eu vou explicar pra vocês como é que faz um. E depois, num outro vídeo, eu explico como é que são as armas de cada um, tá? Vou passar pra vocês a lista de materiais que nós vamos precisar. Vamos usar a forminha do mini pet. Vou usar as duas partes. Uma régua de 30 centímetros. Uma base de acrílico, qualquer uma que vocês tiverem aí. Pincel modelador. Esse aqui é da ponta, da pontinha fina, ó. É que nós usamos sempre. Esteca de faca, que eu gosto de usar esta. Marcador de boca, vou usar este aqui. Um boleador pequeno, aquele que nós usamos, aquele pequenininho da ponta fina. Vamos utilizar também três palitos de dente. Cola lantejula. A nossa colinha branca de biscuit. E as massas nas cores. Verde. Esse meu verde aqui é o verde folha, da Kit. Mas pode ser o tom de verde escuro que você tiver aí. Vermelho intenso. Um pedacinho de massa preta. Um pedaço de massa marrom para as armas dele. E um pedacinho de massa verde, para fazer o casco. Tá? Um verde mais claro que vocês tenham aí. Deixa eu só arrumar aqui, para a gente dar início à nossa tartaruga. Bom, nós vamos começar, porque essa peça, ela fica em pé. Então, nós vamos começar fazendo as perminhas, tá? Para elas ficarem mais sequinhas, quando a gente for fazer o restante da peça. Para isso, eu vou utilizar duas bolinhas de verde folha. Cada bolinha tem 3,5 gramas. Vou pegar nossa forma do mini pet, e vamos tirar esta parte aqui. Se eu quisesse ela chata, reta, né? Eu usaria 3 gramas. Eu estou usando 3,5 gramas, porque eu quero ela um pouquinho arredondada. Eu vou sovar. Sovo. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer um leve rolinho, deixando uma das pontas mais finas. Só para auxiliar aqui no encaixe. E vou encaixar aqui na forma. Vou acompanhando o formato do molde. Ó. Ela vai ficar um pouquinho fora da forma. Só vou ajeitando. Ó, coloquei. Repare que ela saiu um pouquinho da forma, tá? É assim mesmo que eu quero. E retiro. Ó, saiu a parte mais gordinha e a parte mais magrinha, né? A mais fina. Ela saiu com as marcações, depois a gente alisa isso aqui. Vou com o meu dedão e com o meu dedo indicador nessa parte mais fina. Vou dar uma leve alongada. Ó. Dei uma leve alongada. Pego o meu pincel modelador. E aliso para tirar aquelas marcações da forminha. Já mostro para vocês. Ó. Só tirei aquelas marquinhas do lado. Ficou a parte mais gordinha e a parte mais magrinha. Com essa parte gordinha, ó. Eu coloco na minha bancada e dou uma achatada. Porque eu quero essa parte aqui reta. Reservo. Vamos fazer a mesma coisa. Pego mais 3,5 gramas de massa. Sovo. Faço uma bolinha. Dessa bolinha faço um leve rolinho com uma das pontas mais finas. E encaixo aqui no meu molde. Ó. E vou acompanhando o formato do molde. Vai ficar a mesma coisa. Ó. Ela sai um pouquinho da forma. Ó. E desenforma. Saiu assim com aquelas marcações de lado. Vou pegar nessa parte mais gordinha. Movimento de pinça com o dedão e com o indicador. Seguro. Com a outra mão. Meu dedo indicador e meu dedão. Eu pego nessa parte mais fina. E dou uma leve esticada. Só para alongar. Pego o meu pincel. E vou retirar aquelas marquinhas laterais. Que fica quando a gente se tira da forma. Ó. Vou alisando. Saiu a marcação. Ó. Seguro nessa parte mais fina. Essa parte gordinha. Eu coloco sobre a minha bancada. E achato. Agora vamos... Aqui estão as perninhas, né? Vamos colocar agora os pezinhos. Como é que eu faço isso? Vou colocar sobre a minha bancada. Com o meu dedo indicador. Eu seguro na pontinha. E levanto a perninha. Ó. Formou o pezinho. Deixa bem achatadinho mesmo. Porque essa perninha tem que ficar em pé. Ó. Ficou em pé. Vou pegar a nossa esteca de faca. Aqui no meio desse pé. Só vou fazer uma marcação aqui. Porque no pé ele tem dois dedos. Ficou assim. Eu só marquei no meio. Achato de novo pra ele ficar em pé. Ficou assim. Pego um palito de dente. Parto ele ao meio. Molho. Pra auxiliar. E coloco aqui na perninha. Ó. Ficou assim. Deixa um pouquinho de lado. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Coloco na bancada. Com o meu dedo indicador. Seguro na ponta. E levanto a perninha. Formou o pezinho. Ajeito. Pego a minha esteca. Ó. Aqui no meio. Deixa eu ver o meio aqui. Aqui. Só dou um corte. Formou os dois dedos. Ó. Ficou em pé. Pego a outra parte do palito. Vou molhar aqui. E. Coloco o palito. Ficou assim. As duas perninhas. Antes de colarmos uma na outra. Vamos já fazer. Essa parte aqui. Que é o detalhezinho. Do pezinho dele. Vou reservar aqui do lado. Do lado. Pra isso. Eu vou pegar. Um pedacinho. De massa vermelha. Não tem. Não tem pesagem. Então é um pedacinho mesmo. Desse pedacinho. Nós vamos fazer um rolinho. Sovo. Faço uma bolinha. Dessa bolinha. Eu vou fazer. Um rolinho. Não faço muito fino. Esse rolinho não. Tá? Já mostro pra vocês. Mais ou menos o tamanho. Ó. Vou fazendo o rolinho. Ó. Ficou assim. Vou medir pra vocês. O meu rolinho ficou com seis centímetros. Coloco sobre a minha bancada. Com o meu dedo indicador mesmo. Eu vou achatar. Esse rolinho. Só achatei. E depois fiz o movimento direita e esquerda. Ficou assim. Vou pegar a nossa perninha. Começo. Daqui de trás. Aqui. Você tá vendo? Como se fosse. Aqui no finalzinho da perna. Da coxa dele. Ó. E vou colar em volta. Cheguei aqui. Tiro o excesso. Ó. Pego o meu pincel. E vou tirar essa marcação de união. Tirei a marcação de união. Pego a minha estequinha de faca. E vou fazer. Um corte. Embaixo. Em toda a volta. Ó. Fiz um cortinho embaixo. Em toda a volta. Agora. Fiz embaixo, né? Agora eu vou fazer na parte de cima. Também faço toda a volta. Ó. Só vou marcando. Ó. Fiz aqui no finalzinho. Outra aqui no início. Em toda a volta. Reservo. Faço a mesma coisa com a outra, ó. Começo da parte de trás. Faço toda a volta. Tiro o excesso. Ficou assim. Pego o meu pincel. Tiro essa marcação. Vou pegar a nossa esteca de faca. E vou marcar. Primeiro marco embaixo. Em toda a volta. Agora eu vou fazer aqui em cima, ó. A mesma coisa. Só marcar. Em toda a volta. Ó. Ficou duas iguais. Vou pegar a nossa cola branca. Vou passar um pouquinho aqui na lateral da coxa. Ó. E vou colar uma coxa na outra. Deixando os pezinhos um pouco afastados, tá? Ó. Só tô colando. Deixa eu virar pra vocês. Ó. Ficou assim. Vou pegar a nossa base. Vou passar a cola lantejoula aqui na base do pé. Na sola do pé, né? Ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Se você não for colocar em cima de uma base, É importante você fazer os pezinhos e deixar secar. Pra quê? Pra que depois, quando nós colocarmos o corpinho, Não tenha perigo dele ficar mole e ele ficar caindo, tá? E também não amassar esses pezinhos. Então, é importante. Faça todos os pezinhos e deixa secar. Ó. Colei aqui. Vamos reservar aqui do lado e vamos fazer o corpinho. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Pro corpinho, nós vamos utilizar também a massa verde, 9,5 gramas, tá? Vamos pegar o nosso molde, esta parte aqui. Vamos sovar esta massa. Sovo bem. Faço uma bolinha. Dessa bolinha eu faço uma leve coxinha. Desculpem. Encaixo aqui. No nosso molde. Também acompanhando o formato do molde. Ó. Vou ajeitando. Vou alisando pra tirar a marquinha de dedo. Essa aqui sai bem no molde, ó. E desenforma. Saiu com essas marcações, né? Depois eu me preocupo com isso. Ela sai num triângulo, né? Aqui eu dou uma leve achatada. Com o meu dedo indicador e o dedão eu seguro na lateral. E com outra mão, dedão indicador. Eu vou fazer movimentos de pinça. Aperto dos lados e da frente, ó. Mesma coisa que nós fizemos nos outros vídeos. Aperto do lado, aperto na frente. Só pra alongar este corpinho. Movimentos de pinça, ó. Apertou do lado, aperta na frente. Aperto do lado, aperta na frente. Pra alongar este corpinho. Ó. Alongou. Aliso dos lados. Pega o nosso pincel. Aqui do lado eu dou... Passa um pouquinho, ó. Só pra tirar as marcações de dedo. Ó. Ficou assim. Vou pegar metade de um palito. E vou colocar aqui, ó. Pronto. Antes de colocarmos aquela parte... Essa parte amarela aqui na frente. Vamos pegar os nossos pezinhos. Vou pegar o nosso corpinho. E vou colar e colocar aqui, ó. Eu não vou colocar agora no palito, tá? É só pra marcar no corpinho... Aonde vai cada palito. Pra deixar marcadinho. Ó. Pego aqui. Como se eu fosse encaixar, ó. Mas não encaixa agora. Eu só quero marcar aqui embaixo, onde eu vou encaixar depois o palito, tá? Vamos fazer o peitoral dele, que é esta parte amarela aqui. O corpinho já tá pronto. Deixa aqui de lado. Pra isso, nós vamos precisar de massa amarela, que eu esqueci de pegar. Filho, só um minuto. Filho, pega pra mamãe a massa amarela que tá dentro da sacola. Que a mamãe esqueceu de pegar. E eu sempre, como sempre, esquecendo de pegar alguma coisa, né? Desculpem. A massa amarela tá aí. É, a pizza? É, a massa amarela. Pega pra mamãe. Achou? Isso, essa aí mesmo. É, essa aqui? É. Obrigada, filho. Gente, desculpa. Esqueci mesmo de pegar. Bom, vou pegar a massa amarela e vou pesar aqui. Nós vamos pesar por peitoral 2 gramas. Vou pesar rapidinho. Vamos lá. 2.7. 2 gramas. Recapitulando, vamos precisar da massa amarela também, que eu esqueci de falar no início do vídeo, que eu tinha me esquecido. 2 gramas, tá? Dessas 2 gramas, eu vou sovar. Faço uma bolinha. Dessas bolinhas, eu vou fazer um rolinho. Fiz o rolinho. Esse rolinho ficou com 2 centímetros. Com a minha régua mesmo, eu vou achatar esse rolinho. Só achatei sobre a bancada, ó. Ficou assim. Ó a espessura dele. Ficou gordinho mesmo, tá? Vou passar cola aqui, a cola branca. Ó. Pego o nosso corpinho, me atentando aqui embaixo, ó. Já que nós furamos aqui, então aqui será a frente. Ou aqui, ou aqui, né? Cuidado pra você não colar o peitoral nas laterais. Por isso que é importante marcarmos o furinho embaixo. Ó. Colo aqui na frente. Colo e vou ajeitando. Ó. Colei. Vou pegar a nossa esteca de faca. Aqui no meio, ó. Eu vou fazer um corte. De cima, de baixo a cima. Ó. Fiz um corte. Comecei embaixo e pra cima. E aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa. Cortei. E corto mais um abaixo. E mais um aqui em cima. Ó. Cortei no meio. De baixo pra cima. Depois cortei no meio, de um lado pro outro. Embaixo fiz mais um corte. E em cima fiz mais um corte. Peitoral ficou pronto. Ó. Marca bem. Depois que ele seque. Fica lindo. Fica bem marcadinho. Ó. Ficou assim. Vamos agora fazer O casco dele, tá? Vamos já colocar ele Nas perninhas Pra depois do casco não amassar. Vou passar cola branca Aqui no palito E aqui nos furinhos Que nós marcamos. E vou Encaixar aqui, ó. Encaixo e já arrumo. Lembrando o que? Se vocês não forem colar Eles em alguma base Façam primeiro As perninhas E deixem secar Pra não ter perigo De ele ficar tombando depois, tá? Ó. E aqui atrás Eu só vou juntando Só vou unindo Bem essa coxinha Com o corpinho. Ó. Ficou pronto. Vamos fazer agora O casco dele. Pra isso Nós vamos utilizar O verde claro Aqui tem 3 gramas, tá? Eu sobo essas 3 gramas Faço uma bolinha Coloco sobre a minha bancada Vou pegar um boleador Aquele que a gente Utiliza sempre, ó Que tem um pequeno Na ponta E um pouquinho maior Do outro E vou aqui No meio dessa bolinha, ó Dar uma leve Afundada E giro Afundei E girei Ficou assim Vou colocar O meu dedo indicador Aqui dentro E o meu dedão Coloquei um dedo Indicador E o outro também, ó E vou dar Uma leve Esticada nele Leve mesmo Pra não rasgar Essa massa Ó Ela ficou em formato Oval Vou colocar Os meus dois dedos Indicadores Aqui dentro E com meus dois dedões, ó Eu vou alisando Fazer com só Dedo indicador dentro E com o meu dedão Eu vou girando E vou alisando Mas lembrando De deixar Esse formato aqui Oval Eu não quero círculo Ó Vou alisando Com cuidado Pra não abrir muito Ficou parecendo, ó Uma cuiazinha Só que mais aberta, ó Como é que ficou dentro E o formato dele Oval Nesta parte aqui, ó Gordinha Nós vamos passar cola Toda aqui na lateral, ó Um pouquinho de cola Acho que não dá nem pra vocês verem, né Vou pegar o nosso corpinho E vou colar aqui, ó Só que eu vou colar Tomando cuidado De deixar gordinha Aqui no meio, ó Perceba que eu só tô colando As laterais dele Por isso que é importante Deixar aquela cuiazinha Porque, ó De lado Como é que ele fica Ele fica gordinho, tá vendo? Cuidado pra não Colocar o dedo aqui Pra não amassar Ó Colei o casco Vou pegar a nossa esteca de faca Vou fazer a mesma coisa Que nós fizemos no pentoral Ó Eu começo daqui de cima Com cuidado Pra não amassar aqui no meio Coloco ele de ponta cabeça Pra auxiliar, ó Marco o meio Com cuidado Ó Marco o meio De um lado pro outro Ó Marquei o meio De cima pra baixo E de um lado pro outro E agora De um lado pro outro Eu vou fazendo a mesma coisa Só vou fazendo marcações, ó Eu já mostro pra vocês Essa parte realmente Eu tenho que tomar cuidado Pra não amassar o casco Senão fica feio Ó Ficou assim De cima pra baixo Depois eu peguei no meio De um lado pro outro E depois de um lado pro outro Eu fui fazendo as marcações O casco também está pronto Ó Vamos agora Ó Ele tá todo prontinho A partir de baixo Vamos fazer Os bracinhos dele, tá? Vamos já fazer a cabeça Que é melhor Enquanto a gente Depois Enquanto vai dar uma secada Na cabeça Nós fazemos os bracinhos Pra cabeça Vamos utilizar Massa verde também Verde folha Aqui no caso Tem 10 gramas de massa Vamos fazer a cabecinha Da mesma forma Que nós estamos acostumados A fazer nos outros vídeos Eu vou usar Esta parte aqui Da forma Sovo esta massa Faço uma bolinha E uma leve coxinha Só pra auxiliar No encaixe E vou encaixar Na minha forminha Lembrando De acompanhar O formato dela Ó Vou ajeitando E vou alisando Ó Saiu também Da forma Retiro Da forma Saiu Com as marcações Laterais Né? Me preocupo Com ela Depois Vou com o movimento De pinça Também Dedo indicador E dedão Ela sai com um pouco De pescoço Eu vou apertando Esse pescocinho Porque eu não quero Ele com o pescoço Ó Alonguei Vou pegar a tesourinha E vou cortar Rente aqui Ó Eu não quero Pescoço nenhum Cortei o pescoço Fora Pego O pincel Modelador E vou Alisar Aquelas marcações Que havia Quando nós tiramos Da forma Aliso bem Pra não Deixar a marcação Ó Saiu toda A marcação Do lado Deixa eu tirar Aqui Vou pegar O nosso Marcador De boca Esse aqui Aquele pequenininho E tem um grande Vou usar o grande E vou marcar A boquinha dele Ó Marquei a boquinha dele Aquele nosso Boleador Pequenininho Que tem a ponta Fina Eu vou pegar Essa ponta Fina E aqui no cantinho Da boca Eu vou fazer Um furinho Lembrando Que é opcional Tá? A cabecinha Tá pronta Vou pegar Um palito E vou colar Aqui ó Tá pronta A cabecinha Vou deixar Ela dando Uma secadinha Enquanto nós Fazemos os bracinhos Tá? Pronto Bracinhos Vamos utilizar Essa outra Parte do Molde Nós vamos Tirar Esse bracinho Aqui ó Esse aqui Que nós vamos Tirar Pra isso Vamos utilizar Duas bolinhas De verde Folha Cada bolinha Tem 1.2 gramas 1.2 não Perdão Tô confundindo Com a mãozinha Tem 1,5 Falando novamente 1,5 cada bolinha Pra esse bracinho Faço um leve rolinho E encaixo aqui no molde Vou encaixando Ó Com 1,5 Desenformo Tiro O outro bracinho Sovo bem A massa Faço uma bolinha Dessa bolinha Eu faço um leve rolinho E encaixo no molde Encaixo bem E retiro Saiu assim Vou pegar a minha sequinha De faca E só vou reforçar As marcações Do dedo Isso é coisa minha Tá? É que eu gosto De reforçar mesmo Faço a mesma coisa No outro Ó Vamos fazer Esta parte aqui Que é Do pulso Da tartaruga Reservo Vou pegar Um pedacinho De massa Vermelha Vamos fazer A mesma coisa Que nós fizemos Nas perninhas Vou sovar Esta massa Sovei E vou fazer Um rolinho Ó Faço um rolinho Deixa eu medir aqui Para vocês Ó Ficou com 5 centímetros E meio Com meu dedo Indicador Mesmo Eu achato Achatei E aliso De um lado Para o outro Ficou assim Vou pegar a mãozinha No pulso Começo Da parte de trás Dou a volta No pulso E tiro O excesso Ó Vou pegar o pincel E vou tirar Aquela marcação Pego a mistequinha De faca E vou fazer A mesma coisa Que nós fizemos Na perninha Primeiro eu faço A marcação Na ponta De cima E agora Na parte De baixo Isso Em toda a volta Ficou assim Faço a mesma coisa Na outra mãozinha Começo Da parte De trás Faço a volta Tiro o excesso Pego o pincel Aliso a união Com a estequinha De faca Marco Toda a volta Vou marcando Marquei Deixa eu tirar Esse excesso aqui Vou pegar O nosso corpinho Vou passar cola branca Nessa parte Aqui que tá Chatinha Só na parte Do braço Tá Ó Antes De chegar Na vermelha Passo nos dois E vou colar E vou colar Deixa eu arrumar aqui Vou colar aqui Os bracinhos Ó E coloca E coloca essas mãozinhas Um pouquinho Pra cima Porque ele tá Segurando as espadas Né Eu mostro pra vocês Aí Ó Colei os bracinhos Assim Porque depois Eu vou colar As espadas Na mão dele Vou pegar A nossa cabecinha Antes de colocar a cabeça Aqui Vamos já fazer a faixa Da cabeça Vamos fazer essa faixa Aqui Pra fazer a faixa Nós vamos precisar De uma bolinha vermelha Essa bolinha Aqui Essa bolinha Tem 1,5 gramas Vou sovar Essa Essa 1,5 gramas Faço Uma bolinha Deixa eu tirar aqui Um pouquinho Pra não derrubar E vou fazer Um rolinho Ó Esse rolinho aqui Eu deixo com 7 centímetros Vou fazendo O rolinho Que eu quero Ele um pouquinho Gordinho Vou pegar A minha régua Aqui tem 5,5 Ó Vou fazer Até atingir 7 centímetros 6,5 Quase Ó 7 centímetros Só um minuto Gente Filho Pega o iPad Vai lá no quarto Com a Yasmin Que ela acordou A minha filha acordou Gente Vou pegar a régua E vou Achatar Com a régua Achato mesmo Ó Só pressionar Ó Ficou assim Eu achatei com a régua Vou pegar Vou pegar a nossa cabecinha Aqui na região Dos olhos Ó Coloco Começo pela frente Ó Ficou assim E vou colar Aqui atrás Ó O comprimento Dá certinho Sem tirar Excesso Ó Pega o nosso Pincel modelador E vou tirar Aquela marcação Da união Ó Tirei aquela marcação De trás Vamos fazer O lenço Aqui né Ou o lacinho Sei lá Como é que chama Isso aqui Da faixa dele Pra isso Vamos pegar Outra bolinha Vermelha Aqui tem Uma grama Tá Eu vou sovar Essa uma grama Gente A minha filha Tá chorando Desculpem É que ela Tava dormindo Vou fazer Um rolinho Ó Faço Um rolinho Esse rolinho Preciso De quatro Centímetros E meio Ó Quatro centímetros E meio Fazer o mesmo processo Com a régua Mesmo Eu achato Achatei E vou Ó Só juntar Aqui as pontas Ó Ó Juntei De um lado E do outro Vou pegar Essa ponta E vou Dobrar Ó Dobrei No meio Ficou assim Aqui nessa parte Mais gordinha Ó Só vou juntar Ficou assim Pego a nossa tesoura Corto um pedacinho Pra deixar reto Aqui ó Passo um pouquinho De cola Aqui onde nós Cortamos Pouquinho mesmo Passei demais Vou pegar A nossa cabecinha E aqui E aqui naquela união Onde que nós Alisamos Eu vou Colar Ó Tomar cuidado Que essa cabecinha Tá mole Ó Colei Deixando Um pouquinho De lado Ó De frente Aqui nessa união Eu também Vou alisar Com meu pincel Ó Pra não deixar Marca de união Só vou unindo As massas Uno bem Pra não marcar Pra não deixar Marca Ó Uni Pego a estequinha De faca E vou fazer Uma marcação Aqui no meio Só pra fazer Um charmezinho Ó Não sei se dá Pra vocês verem Faço isso Nos dois Ó Só marquei No meio Só pra fazer Um charme Tá Essa parte De cima Tá pronta Vou pegar O nosso corpinho Tiro este palito Daqui Passo cola No palito E um pouquinho No pescoço E encaixo A cabecinha Da nossa tartaruga Ó Por isso que é importante Quando a gente colocar Essa cabecinha O corpo tá seco Pra ele não ter perigo De cair Ó Tá pronto Antes da gente fazer A bar Fazer as armas Vamos colocar Essa letrinha Aqui com o nome dele Tá Deixa eu colocar aqui Que a minha Tá querendo cair Ela tá molezinha Demais Pra isso Nós vamos pegar Um pedacinho De massa vermelha Ó Pra quem gosta Pra quem gosta De pesagem Como eu Esse pedacinho Aqui tem 0,4 gramas 0,4 Sovo Faço uma bolinha Opa O meu A minha tartaruga Tá caindo O corpo Tá muito mole Deixa eu Apoiá-lo Aqui Pra não cair Pronto Fiz uma bolinha Ó Coloco sobre A minha bancada Com o meu dedo Indicador Eu amasso Essa bolinha Ó Amassei Vou pegar Agora Aquele pedacinho Pequeno De massa preta Vou sovar E vou fazer Um rolinho Bem fininho Ó Vou fazendo Um rolinho Agora Eu quero Um rolo fino Tá Vou rolando Ó E vou colar Aqui em volta Desse círculo Vermelho Já mostro Pra vocês Ó Ficou assim Vou passar cola Ela dormiu Filho? Dormiu Dormiu Passei cola Aqui ó Gente Meu filho é um fofo Ele me ajuda Muito com a minha filha E vou colar Aqui no peitoral Aqui embaixo Ó Deixa eu fazer Aqui pra mim Eu já mostro Pra vocês Ó Colei aqui Depois Que ele secar Eu vou fazer A letra R Filho Pega pra mamãe Aquela canetinha preta Ali por favor As canetinhas? Isso Ó Ele tá caindo Ele tá bem molinho Deixa eu apoiar Ela aqui Dá aqui pra mamãe Pra você Preto Preto Isso Ó Eu vou fazer aqui É bom vocês fazerem Essa letra Quando a massa Tiver seca Eu vou fazer aqui Com essa canetinha preta Aqui Canetinha de escola Mesmo E vou fazer a letra R Deixa eu ver se vai pegar Que a massa Que a massa tá bem molhada Pegou Ó Ele não tá parando em pé Ele tá muito mole Fiz a letra R Por isso Por isso que é importante Fazer Ó Ele tá caindo Com as perninhas Seca Eu coloquei a cabeça Ele tá pesando Deixa eu apoiá-lo aqui do lado Pra ele não cair Vamos fazer As armas dele Pra as armas Nós vamos precisar De dois palitinhos de dente Ó Desse palito de dente Eu vou tirar um pedacinho Aqui da ponta Ó Tirei um pedacinho só Um pouquinho Depois da metade Ó Deixo do mesmo tamanho Deixa eu tirar mais um pedaço aqui Deixa eu pegar a tesoura Que é melhor Cortei dois palitos Do mesmo tamanho De dente Eu não vou deixar ele Ele todo Porque eu acho que fica muito comprido Vou pegar Ô meu filho Fica aí Não cai não Vou pegar um pedacinho De massa marrom Ó Dessa massa Eu vou sovar Deixa eu dar uma limpada aqui Na minha bancada Faço uma bolinha E sobre a minha bancada Eu vou fazer Um rolinho Ó Fiz um rolinho Vou pegar o meu palito de dente E vou colocar aqui No meio desse rolinho E afundo Ó Ficou assim E junta essa massa Ó Movimento de pinça Dedão Indicador Coloco de novo Sobre a minha bancada E com essa palma E com essa palma da mão Eu vou continuar Fazendo um rolinho Pra essa massa Aderir bem no palito Ó Vou rolando Pronto Vou tirar o excesso Ó Eu vou sentindo até onde vai o palito E tiro o excesso Ficou assim Com esse pedacinho aqui Que sobrou Eu vou fazer Um rolinho Fino Não muito fino E vou deixar As pontas mais finas Ó Ficou assim As pontas Ficou mais finas As duas Pego o meu É A minha esteca de faca Vou cortar o meio Vamos fazer Esta parte aqui Ó Da espada Pra isso Eu deixo um pedacinho Aqui Onde nós vamos encaixar Aquela massa preta A massa vermelha E vou fazer Como um S Ó Eu colei aqui E faço um S Agora Ó Deixo a pontinha Ó Fiz como se fosse Um S Fiz de um lado Vou fazer do outro Ó Eu colo aqui Não sei se dá pra vocês verem Na mesma direção Desço aqui E faço um S Abro esta parte Deixa eu esticar mais Esta massa Que tá curta Pronto Ó Colo E faço Um S Ó Deixa eu tirar um pedacinho Aqui Pronto Ó Ficou assim Vou fazer de novo Vou pegar um pedacinho De massa Marrom Vou sovar Faço uma bolinha Deixa eu arrumar ele aqui O bichinho Tá caindo Vou fazer um rolinho Deixa eu tirar aqui Ó Fiz um rolinho da massa Pego meu palito Pego meu palito de dente E vou encaixar aqui ó No meio desta massa Afundo Ficou assim Fecho Coloco de novo sobre a bancada E volto a fazer O rolinho Ó Vou fazendo o rolinho Pra esta massa Aderir aqui ao palito E tiro o excesso Sinto até onde vai o palito E tiro o excesso Ó Ficou assim Vou pegar esta massa aqui O restante Sovo Faço uma bolinha E faço um rolinho fino Lembrando de deixar As duas pontas Mais finas Ó Pego a nossa estequinha Eu não sei onde foi para mim aqui Corto ao meio Vamos pegar O nosso palito Deixo um espaço Pra colocar A parte vermelha Ó Grudo do lado Ficou assim E faço O S Deixando esta pontinha assim Ó Faço a mesma coisa do outro Primeiro Colo Ó O meu dedo indicador aqui ó Faço o S Abro ele aqui Faço o S Ficou assim Vou pegar agora um pedaço de massa vermelha Vou sovar Faço uma bolinha Dessa bolinha eu vou fazer um rolinho Ó Ó Esse rolinho Ficou com Dois centímetros e meio Deixa eu puxar pra três Ó Três centímetros Tá Parto esse rolinho Ao meio Ó E achato sobre a minha bancada Achatei um Vou achatar o outro Coloco sobre a minha bancada E com a minha esteca de faca ó Eu vou rolando e vou marcando Ó Rolo e marco Conforme você vai rolando Ele vai marcando por si só Ó Ficou assim Todo marcadinho Faço a mesma coisa com o outro Eu rolo e marco Ó Rolo e marco Rolo e marco Ficou assim Vou pegar aquele boleador pequenininho Aonde nós achatamos sobre a bancada Eu vou abrir Um buraquinho aqui ó Faço a mesma coisa com o outro Abro um buraquinho Ó Pego cola branca Vou pegar a nossa espada Aqui nessa parte De cima Vou passar um pouquinho Ó E vou Encaixar aqui Ficou assim Faço a mesma coisa com o outro Ó Faço um pouquinho de cola E encaixo Encaixei Vou pegar O nosso Rafael Que o meu Tá muito mole Ele tá caindo Muito Deixa eu tentar Endireitá-lo aqui Vou passar cola Na palma Da mão Ó Passei um pouquinho De cola Na palma da mão Deixa eu virar Pra mim aqui Fazer pra mim E vou colar Essa parte Vermelha Aqui na mãozinha dele Deixando Essas espadas Na vertical Colei um Colei o outro Ó Ficou assim Deixa eu levantar aqui um pouquinho Ó Ficou assim Depois Que essa faixa Tiver Seca Você vai pintar Ó Ele tá caindo muito Deixa eu colar aqui de novo Ele tá muito Molinho Deixa eu colar aqui Minha massa Tá muito mole Só vocês fazerem o processo De deixar secar Que não tem erro Ó E está pronto O nosso Rafael Depois que ele tiver seco Você vai pegar O pinta bolinhas E vai pintar os olhos A parte branca Eu fiz Com a ponta Número 5 E a parte preta Com a ponta Número 4 Os outros Os outros integrantes Das tartarugas É o mesmo processo O que vai diferenciar São as armas dele Tá Ó O Michelangelo tem Essa aqui Que eu não sei o nome O Donatello Tem aquele bastão E O Leonardo Tem aquela espada Que eu coloco Quando eu coloquei na casca No casco Ó Eu vou explicar pra vocês Eu vou gravar um outro vídeo Explicando pra vocês Como é que eu fiz Os instrumentos De cada um Só desse que não Que nós já fizemos agora Né Eu vou explicar pra vocês No outro vídeo Como é que eu fiz desse Do Leonardo Do Donatello E do Michelangelo Pra não ter erro Tá Porque o restante É a mesma coisa Não tem erro Gente Essa foi a nossa explicação De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Que realmente sirve Eu não iria gravar hoje Eu iria deixar pra gravar Na semana que vem Mas eu sei que tem gente Que tá precisando realmente Dessa explicação Pra conseguir fazer as peças Então eu espero Que de certa forma Eu consiga ajudar vocês Me desculpa Pelos Pelos transtornos Eu esqueci de pegar massa Me desculpa Um pouquinho Minha filha acordou Enfim Mas o intuito aqui É de passar pra vocês Eu acho que isso Eu consegui Pra você que já tá inscrito Meu muito obrigada Realmente obrigada Pelo carinho Que eu tenho recebido Pelo Facebook Aqui pelo Youtube Pra você que ainda Não conhece o canal Tá assistindo pela primeira vez Eu te convido A se inscrever Ficar à vontade Tá Críticas construtivas Sugestões Elogios Fiquem muito À vontade Na minha página Se você achar Que eu mereço Me dá um joinha Se você achar Que não Pode colocar pra baixo Sem problema nenhum Tá Fiquem à vontade Muitas pessoas Têm me perguntado Aonde que eu encontro As forminhas Do mini pet Eu particularmente Eu gosto muito Da artesã Tabata Alexandre Por quê? Porque é uma pessoa Que ela cobre o preço justo A entrega dela É muito rápida E segura E é uma pessoa Que vai te tratar Com muito carinho Então eu indico pra vocês A Tabata Alexandre Procura ela no Face Ela também tem um canal Aqui no Youtube Na qual ela também ensina A usar os moldes dela Tá? Obrigada pelo carinho De vocês Desculpem pelo vídeo Que ele ficou um pouquinho Longo hoje É que realmente Eu quis fazer o passo a passo Pra não deixar dúvidas Daqui a pouquinho Eu vou tentar gravar Pra vocês As armas dos outros Meu muito obrigada Um beijo muito carinhoso Pra cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau